Primeiro erro que foge do controle dele. O Botafogo voando. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. O texto está dando muito certo em várias situações, porque ele tem uma cultura de futebol totalmente diferente do que era visto aqui. É não, nem cultura de futebol, acho que é cultura de esporte que ele tem. Negócio também. É não, de esporte, porque a cultura dele é americana. É uma cultura de esporte, igual quando ele pede para o torcedor, não vai. É porque nos Estados Unidos é muito difícil você ver, num jogo dentro do momento do jogo, alguém vaiando. A não ser num jogo do New York Knicks, que o Knicks é um torcedor fanático e vai pra cacete. Mas no geral, você não vai ver lá no jogo do Oklahoma City Thunder versus Denver Nuggets, o cara lá pegando a bola, errando com dois minutos de jogo, um passe. Uh, sabe aí, seu merda? Isso não vai acontecer. Só tem um problema. Quem vai prevalecer? A cultura futebolística do que o texto acredita, ou o mundo cruel do futebol brasileiro, o mundo real do futebol brasileiro? Porque no primeiro ano de combate entre essas duas ideias, o texto teve quatro treinadores de um ano. Mas aí não entra a culpa dele. Não é a culpa dele, porque o Castro que abandonou. Exatamente. Beleza. Mas depois, ele, ó, pra encontrar um novo treinador, ele não conseguiu, pô. Mas aí... Eu não tô querendo botar culpa. Mas ele já faz... Eu tô falando que... Olha a dificuldade dele implementar o que ele acredita, e o que eu acredito também, bate muito com o que ele acredita, na realidade do futebol brasileiro. É difícil. Mas entra também dentro de um detalhe, gente, que a gente tem que entender que o Botafogo tá no início de um projeto. De um processo novo. E talvez até esse entendimento que ele teve de erros o ano passado, foram vários erros que culminaram o que aconteceu na reta final do brasileiro com a gente. E talvez ele não repita mais algumas coisas. Eu acho que o único que ele errou... Ele já fez a minha culpa em relação ao Laje. Ao Laje. Foi o único que ele errou e tinha que fazer diferente. E ali que ele... O Luiz Castro fugiu do controle dele. O Caçapa, ele poderia ter efetivado, mas ele preferiu gastar um milhão por mês do que deixar um interino efetivado. Que poderia dar merda também. E muita gente comparia ele falando assim, ah, você não teve coragem de contratar um técnico. Você preferiu ser... Deixar um tampão. Ou querer economizar. É, economizou e perdeu o título. Ele foi pelo caminho contrário. Vou gastar um milhão, mas não vou deixar o cara efetivado aqui. E aí ele traz o Bruno Laje, mais um cara de Premier League. Ele acertou em tudo isso, cara. Na minha opinião. Muita gente acha que ele errou. Mas eu acho que é essa coisa. Eu acho que o Caçapa... A gente corria tantos riscos de perder o título brasileiro, como a gente correu. Acho que na hora que desse a merda... E aí, o primeiro erro que foge do controle dele. O Botafogo voando. Faltava pouco. Poucas vitórias. O elenco deu uma opinião que não acredita mais no trabalho do Bruno Laje. Foi consultado e deu a opinião de que não confiava. Não é pediu pra sair. Não é falar assim, ah, não sei. Vai dar certo o trabalho dele não. Ali, hoje ele acredita que tinha que ter bancado. Não. Vamos com o Laje. Vocês respeitem a hierarquia. Vamos em frente. Mas naquele momento ele cedeu a pressão porque ele falou assim, pô, falta muito pouco. Esse grupo vai me dar cinco vitórias. Ele pensou assim. E não deu certo, como a gente sabe. Ali eu acho que foi a única questão em técnico que ele... E aí tirou o Laje pra confiar em quem indicou pra ele que deveria ser o Lúcio Flávio junto com o Carlos. Aí deu merda. Aí... Deu merda total. E quando ele tenta... Se ele tivesse errado na saída do Laje trazendo um novo treinador ainda, que fosse o Luxemburgo. Entregava quatro vitórias. Tchau, 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 tchau.